Tá bom aqui, não tá bonito? Tá bom pra caramba! Vai mais, vai mais, Gui! Tchau! Tchau, tchau! Tchau! Como vocês devem ter percebido, eu deixei vocês nessa ilha. As regras da brincadeira são muito simples. A produção estará aí pra filmar toda a desgraça de vocês. E estão proibidos de ajudá-los. Mandarei algumas mensagens em garrafas. Nessa ilha esconde um tesouro, que é a salvação de vocês. Eu não aguento. Vamos procurar alguma coisa pra beber? O que tem pra beber é onde que a gente vai arrumar água. Pra não cortar o pé aí. E o que não, velho? O que foi? O que é isso aí? O que foi? Tinha um marimbondo, cara. Não tem protetor solar aqui? Olha como ele tá, você acha? O menino vai ficar em carne viva. Daí, vamos pro quê? Pra você não falar que eu não sou seu amigo, que eu sou cruzante do água, ó, tá aí, ó. A gente tem que se mexer, coroa. Vou lá pelas pedras, tenta, sei lá, juntar uns paus aí. A gente tem peixe aqui. Olha aqui, eu achei aqui, ó. Bagulho de óculos. Tem dinheiro, cara. Tem 10 reais. Tem 10 reais aqui, velho. Não vai adiantar nada, né? Olha aqui, ó. Aqui é bom. Uma fronha de travesseiro. Fazer um boneco. Tem peixe, não tem nada. Sem água, um dia sem comida. Não tô aguentando, cara. Não tô conseguindo nem falar. Olha o que eu achei, pelo menos. Dá pra gente fazer alguma coisa com isso aqui, ó. Pô, que legal. Eu também comprei algumas coisas aqui, ó. 10 reais. Dá pra comprar água? O que eu vou fazer com isso? Almoço, uma água. Por favor. O quê? Você tá na praia, é bom só. A água é 20. E você não dá uma água pra nós? Eu não posso, ó. Por quê? Um copo só, filha da p***. Ninguém aqui também é inimigo de ninguém aqui, não, cara. Por que você tá ajudando aqui? Você não tá ajudando em nada, cara. São p*** de boas. O problema é ficar aí. Você tá só querendo se aparecer. Você é um p*** de aproveitador. Quer ser isso? Veiga aí do c***. P***, cara. Não, não. É verdade mesmo, cara. Você é mó aparecido, cara. Só quer aparecer, velho. Tô bosta. Só pôr essa água aí, cara. Não, não. Dá essa água aí, cara. Se eu fosse você... Por favor, cara. Se eu fosse você... Na moral, se eu fosse você... Eu fiquei um dia sem tomar água. Eu fiquei um dia sem tomar água, cara. Em vez de discutir, eu ia procurar comida. Não, velho. Então. Essa aqui é minha. Eu não posso. Eu não posso. Eu não posso aqui, cara. babaca mas o seu o seu o seu o 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 que eles dormirem a gente vai lá e pega as coisas desliga a luz aí câmera, desliga a luz aí eles estão tudo em pé lá o 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